a gente mandou o nick no privado mandou o nick no privado como assim mano, já mudou de conta de novo não, é a conta pra treinar ah, conta pra treinar então porra, qual que é o nome dessa conta pra treinar mandar tem como te mandar no privado não, você pode falar também, eu sei escrever já só soletrar faz o soletrando aí b-u-l-l if não sei que letra é essa não aí fudeu velho adiciona aí, não vou adicionar não porra, sei nem que porra, aí tá de muita frescura já tu daria o cul pra salvar a vitória de um afogamento mô, eu daria o cul pra te salvar de um afogamento daria mesmo, porra você é tudo pra mim, porra tiver que dar, eu dou, mano tem um problema da Razer que é o Synapse tá ligado dá pra configurar o macro será que ele impôs a cidade, mano? acho que não, hein você tá fazendo aí no seu aí fala a verdade só leva um não pode me encher, hein quer a resposta? caralho já pode parar, aí cartão vermelho já pro suspeito na minha opinião já tá cheatado por mim já cancela o vídeo vamos fechar por aqui achei que tava com o flash na mão é, a gaia quero achei que tava com a gaia na mão caralho solta caralho é ele mesmo, porra é o skipinho mesmo? é o skipinho mesmo, caralho caralho, grado cadê ele? caralho cala a boca cala a boca, porra acendo o skipinho porra 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 que morra, porra gritou pra caralho saber de onde cara vinha imagina a sola do pé desse cara imagina a sola do pé desse cara hein porra que susto vou botar essa porra vai ser ao vivo o fã dos tambores torquise torquise energia genkidama poder supremo aquele poder lá o song goku poder superior torquise na M16 naquele pin porra calça caralho toca aqui porra é nóis porra uuuu 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 toma chupeta um real é o caralho um real um real vai tomar no cu um real não vou até sair pra olhar um real é meu pau passa longe vinte e sete centavos bom então fechou galera última caixa sem sombra de dúvida essa vai ser a última caixa e sim eu espero que eu dê muita sorte porque esse jogo é muito sacana porra por favor velho pra me dar aquela comemorada aquela regozejada porra puxar e te falar caralho agora sim porra lavou a burra lavou a burra mandar aquele toma chupeta toma chupeta três dois um please mano please eu tô com muita gente aí please 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 toma chupeta toma chupeta toma chupeta toma 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 então toma chupeta toma chupeta toma chupeta toma 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 meu amigo a M4 buu 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 M4 não tem skin caralho F F F não não tem inspecionar arma não tem botão de inspecionar arma reforço corno caralho esse aqui eu nunca usei é não tem como inspecionar arma ainda não logo logo eles vão colocar F13 nem tem mano isso porra eu ainda li uma grosseria dessa velho caralho maluco veio por cima tipo uma aranha não tem caralho ia pegar a bala de AK na o menino não deu pra pegar foi nada eu tenho 12 bala pro diabo vambora vambora puxei vambora vambora me AK mano nem AK eu tenho nem AK eu tenho nem AK eu tenho nem AK eu tenho vambora vambora vou lá vou lá vai dois ô filho da puta cada filho nessa partida porra que vai doar um centavo o que porra vai doar na cadeia porra na hora que eu pulei o bagulho maluco sincronia dos inferno alô meu time meu deus do céu fala alguém coé menor fala tu caralho menor fala tu e aí mano como é que tá pra falar fala tu meu parceiro suavidade suavidade mano como que tá quebrado aí mano tá de boa tá tranquilo como que tá toma uva meu parceiro toma uva os homens vai subir disseram que vai subir aí hoje pra amanhã o exército tá na rua também já tá mandando fogo já tá mandando fogo manda os fogos aí que os cara vai subir de caveirão e de tudo aí mano dá nada meu parceiro nós foge na mata nós foge na mata foge na mata cuidado com o helicóptero com o helicóptero agora vai mandar bala que o Bolsonaro falou vai só filmar não não é só metralhar vou dominar a coluna deles tá sem ângulo tá sem ângulo ainda jogou uma bomba quer outra bolsa eu tomei que isso eu tomei um headshot tomei um headshot que isso morreu você morreu meu amigo que headshot que eu tomei morri morri pra caralho ai ai joga uma granada por trás pega essa granada que tá no seu bolso joga por trás nessa casa do lado aí mano ô Roger joga a sua granada na casa do lado por de trás a porta tá aberta cara tá aí cara tá aí cara tá aí o que que você fez caralho esse é jogador mesmo derrubou o cara ainda se esmolcou Vou contar uma história de como o Capitão Stereo perdeu sua perna. Navegando nos sete mares, conta o Kraken violento, ele logo mergulhou, perdeu a perna para o vento, não se sabe o que aconteceu, mas suas pernas se fodeu, e agora estar a mancar com uma perna de madeira a completar. Tá roubando posto, calma, 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 gritar aqui, tá roubando posto. Dá a direção sim. Vamos pegar a arma lá que eu vou descer tiro em cima de vagabundo aqui agora. Eu acho que tá no quadrante que eu marquei, mano. Não, beleza. Caralho, o maluco passou passando a rola aqui na minha cara. Vou passar a rola na minha cara. Caralho, o maluco passou a rola na minha cara. Foi verdade, velho. Ele no voo aqui passou a rola na minha cara, mano. Como que faz isso? Caralho, porra. Pô, nego, tá metendo macete. Caralho, o cara passou a rola na minha cara, tá vendo aqui. Os cachorros chegou! O do only shit that I do. Fight, 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 fight. Fight.